Eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, para poder desejar a vocês um feliz Natal, que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente venha sempre lembrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Jesus Cristo não nasceu nessa data, não foi no dia de hoje, mas o mundo escolheu uma data para se comemorar o aniversário de Jesus Cristo. E foi escolhido dia 25 de dezembro. Então, que nós venhamos a viver esse dia, possamos agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo aqui na Terra. Ele fez grandes coisas aqui na Terra. Ele veio ao mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele fez proezas e maravilhas. Depois ele morreu, ele ressuscitou e vive para todo o céu. Então, que a gente venha sempre lembrar do verdadeiro sentido do Natal, tá? Um grande beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau, feliz Natal e até o próximo.